Ei, salve! Academy Robots Brasil, testando básico avançado, sem gastar nenhum centavo. Murilo na voz e no vídeo de hoje, Sirius de Basilisk, galera. Na verdade, de K.R.E.T., que é a arma beta. Nosso titãzão do Jetis, que que nem a galera apelidou. Curti muito essas armas, por quê? É uma arma que o pessoal menospreza demais, dá pouco valor. Ela dá muito dano, gente. Ela tem um efeito de corrosão, ela é de energia, ela recarrega, se não me engano, em 9 segundos, atira de 500 metros, dá pra comprar na loja, é uma das melhores opções que você tem na loja ainda, que o pessoal nos tragou, nos nerfou até o talo. Tá aqui, ó, 600 de platina, pô, tá valendo a pena isso daqui. Essa é a minha sugestão já faz um tempo pra várias builds. Pô, você pode utilizar Indra de Basilisk Crate, Murometa de Basilisk Crate, que mais... Minus, já falei Minus, já falei Minus. Minus, Sirius, Nodens, Randall. Pô, cara, essa arma é uma das melhores que você tem aí na lojinha e que você não tá dando valor pra ela. Módulos. Titan de Control, Muriel não tem um Titan de Control, sei lá, pô, não ganhei ainda. Mas se você quiser, você pode botar Plated Armor Kit. Compra por 200 na loja e aí você upa aí com mais um pouquinho de platina. Não é muito caro pra upar esse módulo aqui não, tá? Se você quiser, você pode também comprar na loja, 600 platina. Plotar aqui. Gente, tá relativamente fácil pra ganhar platina. Tem o placar dos esforços titânicos que se você jogar razoável, nem precisa jogar muito assim, não. Jogar razoável, só o normal, você já ganha 250 platina. Tranquilo, só jogando, tá? Limit Controller. Pô, Muriel, também não tem. Vai pro mesmo do Plated Armor Kit. Às vezes você tiver encontrado muito Loki, muito Muromets, pode botar um Quantum Sensor. O Puck no máximo que também tá bem baratinho de colocar. Cell Fix, eu não recomendo. É um módulo muito ruim, cura pouquíssimo, pouquíssimo, tá, galera? Muriel, tem o Green Balance Director. Pode colocar que fica bom também. Onslet pra parte de dano. Ah, também não tenho, mano. Vem aqui, Anti-Matter Reactor. Nível máximo, ele dá 20% tanto pra Titan quanto pra Robô. Se você quiser uma outra opção mais ofensiva para Titans, Cannibal Reactor, no nível máximo, ele dá 40% de dano extra somente contra Titans. Só contra Titans, não é contra Robô. Contra Robô, normal, não vai dar dano extra. E aí você tem um Onslet aqui, caso tenha recebido. Vale bastante a pena. Hoje eu não vou me estender muito aqui no Hangar, não, porque já tem vídeo aí explicando sobre a prioridade dos Sirius, como que funciona, tudo e tal. Se você quiser, vou deixar aqui no final do vídeo, primeiras impressões dos Sirius, pra você ter uma ideia. Já se inscreve aí no canal, cara. Não vacila, não. Antes que você já pule, ou não sei o que. Ah, aí, enche o nosso abuso de like, pra esse vídeo não causar mais pessoas e dar aquela compartilhada. Bem, já falei demais, simbora de gameplay. Iniciando o mapa da Cidade Destruída. Galera, já vamos começar aqui jogando a nossa torretinha pra dar suporte naquele Kid sensacional. O pessoal tem pedido aí pra eu jogar com Kid, pra eu fazer um Kid. E assim, eu já sei que não é muito bom, eu já sei que não é muito da hora. Mas assim, se vocês quiserem muito, eu até penso na possibilidade de talvez comprar um Kid pra trazer aqui pro canal. Comenta aí, cara. Se vocês quiserem muito mesmo, eu até compro, vai. Eu tô com bastante platina aí. Se vocês quiserem, eu até compro. Upi, a gente joga com ele aí. E já aqui, ó, presta atenção. Joguei a torreta aqui no centro pra poder espalhar a galera. Como você tem duas torretas pra jogar, você ganha aí 20km por hora de velocidade. Com isso, você consegue muita velocidade. A gente consegue muita mobilidade na partida. Nesse momento, eu venho aqui pro meio porque eu tô enfrentando só o Robôs. E tem umas coisas mais tranquilas. Tem o Mender. O Aljum ali deu trabalho, mas já tá no chão. Aqui eu vou esperar sair essa habilidade do Mender pra ele não curar tanto e não ganhar muito ponto de defesa. E aí, ó, tranquilo, fácil, simples. Já consegui levar pra vala aqui, na boa. Uma vez que você consegue chegar aqui no meio e não tem titãs adversários na partida, fica fácil. Você vai só jogando a sua torretinha de ataque na base. A sua torreta de cura fica aqui com seus aliados. E aí você vai jogando pra lá. Aproveita que essas armas são muito fortes. E aí você vai conseguir ter um dano legal combado com a sua torreta. Nesse mapa aqui do Power Plant, mano, sensacional. Se a galera conseguir te dar um suporte bom, você ganha a partida. Só precisa do seu time ajudar um tiquinho. Não é nem muito. Não é nem muito. É só um tiquinho só. Porque daqui você consegue jogar por cima dessa construção da sua torreta. Então já fica pegando no pessoal da base. Daqui você também consegue jogar naquele vão ali que você tem a plataforma. Você já joga e fica atirando em quem tá aqui. Só tem que tomar cuidado pra não se expor tanto por causa disso, ó. Gravity Amplifier, Nave Orion. Mesmo utilizando duas torretas, a Nave Orion causa um estrago. Eu só vim me expor aqui porque eu queria pegar aquele lock porque dá trabalho o lock, gente. Nossa, mas dá um trabalho, assim, nas partidas. E como eu tava de quanto um sensor? Olha, tranquilo, né? Tranquilo. Já dá pra dar uma ajuda aqui, dar um pouco de dano e por aí vai. E olha como é legal essa arma, cara. Ela não é apelona. Ela não é... Nossa, um pente leva um luteador full, 150 com um milhão e meio de vida. Não. É uma arma boa, balanceada e legal. Como deveriam ser todas as armas. Por isso que eu gosto muito dela de jogar. Porque eu sei que eu estou vencendo os duelos porque eu sei jogar. Porque eu sei o que eu tô fazendo. Não porque a arma é quebrada e eu aperto um pente e levo 30 pra vala. Não. Por isso que eu tenho uma satisfação também a mais de jogar com ela. E aqui já jogamos a nossa porretinha ali no meio que é onde a gente precisa dela. O problema é que, lembra que eu disse? que o time tem que cooperar um pouquinho. Mas é só um pouquinho. Nesse momento, gente, tem um, dois. Se não me engano, tem um titã lá atrás. Três. E só tem eu de titã. Pelo que eu percebi. Só tem eu. Ó. Quatro, cinco. Já tem um, dois, três, quatro. Então, quatro titãs. Agora que os caras resolveram colocar o titã. Agora que os caras pegaram os cinco faróis. Só agora, gente. Não dá pra ficar moscando mais. O time adversário botou dois titãs. Esquece. Você tem que já pensar em botar o seu. Já vai meio que sacrificando o seu robô. Vai rushando com ele. Ele vai pegar um farol. Não fica moscando com o seu robô. Não fica mais fazendo isso. Ah, mas eu vou entregar o meu robô de graça. Você não vai também destruir. Você pega, mano. Vai até um farol. Tenta capturar um farol. Tenta puxar alguém pra um lado. Tenta levar alguém. Vai meio que num sacrifício. Não é muito donada. Porque você já vai ter que colocar o seu titã. Porque se você não colocar o seu titã. Acabou. Grande chance da sua partida ruir. E você perder. A não ser. A não ser. Que você esteja utilizando um seraph. Que aí se um seraph ele é um robô pra você combater titãs. Ele é um robô anti-titã. E contra o Sirius você vai ver que a gente sofre bastante contra esse seraph. Bastante, bastante. Dá muito trabalho o seraph. Porque a gente não tem nenhum recurso defensivo. A não ser que a gente consiga se esconder. Mas se não tiver pra onde se esconder. Se tiver a gente tacado o Gravity Amplifier. Se tiver feito qualquer coisa. Mano, esquece. Não vai ter muito pra onde se correr. Por isso tem que estar muito atento a partida. Tem que estar sempre perto de alguma cobertura. Longe dos adversários. Perto dos seus aliados. Tem que estar bem posicionado pra você jogar as torretinhas. Aqui, ó. Percebi que tinha adversário vindo. Já larguei minha torreta ali, ó. Tranquilo. Assim eu vou conseguir dar um dano no cara lá sem me expor muito. Fico aqui de longe. Quanto mais longe, menos dano na armadilha dá. E a minha não sofre nenhuma alteração. Guardo minha nave-mã importante. Eu estou precisando de uma nave-mã de cura. E aí ela vai me ajudar nesses momentos que tiverem nave-órium. Porque a nave-órium, mano, castiga. Castiga. Dá tipo uns 400 mil de dano de uma vez só. Beleza que eu tenho 800 mil. Dá pra ficar até com mais. Se tiver os outros módulos aqui mais upados. Mas se você vacilar, você dança, cara. Você dança, você perde o seu robô e esquece. Nesse mapa, você tem muita vantagem. Porque esse mapa é um mapa muito mais camper. Assim, a melhor fica sempre esperando atrás de alguma coisa. Carregar as habilidades. Nisso, você larga a sua torreta de cura. Pra você curar. Ganhar velocidade. Com essa velocidade extra, você vai pra frente. Consegue jogar a sua torreta atrás da cobertura que o cara tá. Com isso, ele vai começar a tomar dano lá de trás. Ou ele toma dano. Aceita. Ou ele vai ter que sair dali pra algum lugar. Ele saindo, você já fica esperando ele pra acertar o cara. Foi o que eu fiz. Esse Arthur saiu dali de trás. Se eu não me engano, tinha um handle também ali atrás. Já joguei minha torretinha. Dei aquela forçada pra ele sair. E saíram, pronto. Dois titãs pra vala. Ganhamos alguma vantagem. Eu tô vivo. Tô com muita vida pra curar. Por quê? Tô utilizando aquele damage controller. Vou repetir. Se você tiver esse módulo. Up, porque ele é um módulo muito bom. Vai aumentar muito a sua sobrevivência. Se você combar com a nave North Light. Ou uma nave de cura. Pegou uma Paladin. Pegou a Mantis. Não sei se cura muito. Mas, às vezes, você tá aí com essas naves. Você consegue combar. E vai aumentar muito a sobrevivência do seu titã. Segue essa dica, cara. Que é uma diquinha de ouro aí. Que vai valer a pena. E vai te ajudar. E você vai voltar aqui pra me agradecer. Ou pelo menos vai agradecer mentalmente. Que já vale. Esse clipezinho. Coloquei pra mostrar que nem tudo são flores. Nem tudo. Nossa, Maril. Você joga muito. Nossa, Maril. Tá jogando não sei o que. Nossa, Maril. Calma. Presta atenção que, às vezes, dá pra cometer uns errinhos também aqui. Mesmo sem querer. Eu até querendo, né? Meio de propósito aqui. O que eu tentei fazer? Tentei avançar um pouquinho mais. Tentei pegar um posicionamento melhor. Tentei pegar, principalmente, esse Murométis que estava aqui na direita. O problema é que eu fico muito exposto aqui onde eu tô. E depois, ó. A partida tá 4x1. A gente perde essa partida. Eu não vou colocar o final dela. Mas, já te adianto que a gente perde. Porque é o que acontece. Eu vim pra cá. É uma região de muita exposição. Esse Murométis vai levantar voo. Eu jogo minha torretinha pra pegar esse cara ali. Aquele handle. Só que aí ele acabou me desabilitando. E aí fiquei sem a minha habilidade de cura. O que... Não fortaleceu muito ali, né? Acabou enfraquecendo bastante a nossa posição. E com isso, perdemos o Titã. Perdemos o Titã. Eles tinham uma maioria de Titãs. Já era. A partida, depois daquilo, foi um fracasso total. Foi derrota. E aqui, galera. Presta atenção que esse clipe é da hora, cara. Esse clipe aí a gente vai bater de frente pesado com os Aedra aí. A gente vai encontrar nodens de... Cataclid... Cataclid não. De ciclone, velho. Pegada, né? Ó, joguei a torretinha no meio de todo mundo aqui. Vou jogar minha outra torreta de ataque nesse miolo. Pra já dar aquele suporte. Eu tô vendo que tem um Aedra chegando. E eu vou te mostrar um posicionamento aqui, ó. Sensacional. Posicionamento Master God. Olha essas plaquinhas aqui na minha frente. Tá vendo, né? Essas plaquinhas, elas vão ter um papel fundamental na nossa gameplay. Na forma que a gente vai enfrentar esse Aedra. Porque ele tá utilizando aquelas arminhas chatonas. Lens, igleve, que três tirinhos arranca toda a sua vida. Já dá, tipo, 400, 500 mil de dano. Não pode ficar moscando muito aqui e vacilando. Lembra que eu já falei pra vocês em outros vídeos? Primeiro vídeo de primeiras impressões. Nesse aqui, vou reforçar. Sirius é um robô de suporte. É pra jogar atrás. É um suporte ofensivo. Um suporte de cura. Você vai jogar sempre atrás de alguma coisa. Atrás da linha. Vai jogando sua torreta. Vai atirando de pouquinho. Não é pra se expor. Não é robô de pegar farol. Olha como os caras focam. O maluco já subiu assim, rasgando atrás de mim. E eu vou aproveitar que ele tá entretido. Ele tá distraído. Pra pegar o posicionamento godlike. Aqui, olha. Pronto. Aqui estou mega invencível. Aqui ele não tem como acertar a gente. A gente encaixa certinho. Fica totalmente protegido aqui. Ha! Chama, tio. Dei dois toquinhos pro lado pra não... Pra não ir pra direita. Porque às vezes você pega no... Você vai vir pra esquerda. Acaba indo pra direita. E fica exposto. Aproveitei também que ele tá meio aquado. Pra jogar minha torreta lá atrás. Olha a jogadinha que eu falei. Larguei a torreta de defesa. Torreta de cura. Ganhei velocidade. Larguei a torreta de ataque lá na cara dele. Com isso, vou forçar um dano dele ali. O problema... É só que o Eider cura muito, cara. Nossa, a gente tá curando muita vida dele mesmo. Muito, muito. É muito absurdo isso daqui. Vocês viram que, tipo assim... Ele tava com pouquíssima vida. Aí, do nada, ele começou a curar um monte. Foi pra metade da vida. Agora ele tá aí... Firme e forte. Tá, tá muito apegado. E, mano, se liga. Do nada. Eu dei de cara com esse nodo. Mano, mas eu tomei um sulto. Eu falei, nossa, ferrou. Meu Deus do céu. Sorte que era um nodo de... De siconde. Se fosse qualquer outra coisa de Vagira, Mahara Vagira. Nossa, aí é meu fim, viu? Era uma olhada, duas atiradas e acabou. Aí não ia ter mais nem conversa. Infelizmente, eu encontrei aqui o robô mais chato do jogo. Que é o... O Angler. Não vai ter muita conversa aqui com ele. Ele vai curar, vai entrar no modo. Vai jogar na Vemã. E daqui de lá, daqui de lá. E é isso. Bem, eu espero que tenham gostado. É isso. Valeu. Tamo junto.